E para você que está na web, confira agora o bate-papo com a jornalista e crítica de cinema Isabela Boscov. Boa noite. No programa da Mostra de hoje, veremos Caramelo, um sensível filme libanês, dirigido por Nadine Labak, uma diretora preocupada com o universo feminino e que revela com esta comédia dramática toda a resistência das mulheres num universo machista. E este raro filme libanês, com todos os seus dramas, estará confinado entre as tentações ou ilusões de um salão de beleza, onde cinco mulheres trabalham, e na inevitável prosa de todos os dias para tentar vencer as suas barreiras sociais. E para falar do filme com a gente, aqui está Isabela Boscov, jornalista, crítica de cinema e editora executiva da revista Veja. É possível dizer que as mulheres sejam, de onde forem, elas são escravas da vaidade e da beleza? Eu acho que as mulheres são mais do que escravas da beleza, elas são escravas da autoimagem delas. E eu acho que o que a Nadine mostra muito bem é que quanto mais dependente do julgamento masculino uma sociedade é, mais essa questão tende a se agravar. Mais a autoestima da mulher, mais a personalidade dela vai residir, digamos assim, na aparência dela. É curioso, o humor ajuda, porque ela toca em vários temas tabu, ainda mais para o Líbano. Então, tema religioso, sexo, virgindade, preferência sexual, de uma maneira até leve, né? Eu acho que o humor ajuda, eu acho que o filme tem muito humor, eu acho que ele tem doçura também. Ele tem, mais do que humor até, ele tem leveza, né? Em vários momentos. Eu acho que situações que potencialmente seriam tratadas como dramáticas, trágicas, como a questão da noiva, que não é mais virgem e daí decide fazer uma cirurgia para simular a virgindade dela, poderia ser tratada de uma forma até meio piegas, né? Mas é tão engraçadinha a cena em que elas vão ao consultório do cirurgião fazer a consulta e a menina, que é uma libanesa muçulmana, escolhe um nome francês para se registrar na clínica, né? Julie Pompidou, né? Que a cena acaba ficando, não ligeira, mas eu acho que leve. Você sente o drama da mesma maneira, todas as amigas estão ali apoiando, mas não é tratada daquela forma, assim. Tem um quê de Almodóvar, né? O filme. Tem, tem um quê de Almodóvar, assim, bem pensado. E tem uma coisa que, para mim, é muito forte, que não há conflitos. Não nesse sentido que a gente tem, assim, o clichê de cinema do Oriente Médio, tem que ter conflitos, tem que ter palestino, israelense, tem que ter Hezbollah, tem... Sabe, é uma coisa tão ligeira e tão gostosa de ver, e que beleza de mulheres, né? Nossa, mulheres lindas, mulheres lindas. A começar pela Nadine Laback, né, diretora, que é uma beldade mesmo, né? Tem aqueles olhos cor de mel. Bem maquiada, inclusive. Muito bem maquiada. E muito maquiada, né? E muito chamar a atenção, assim, ó. E é um contraponto para as outras que usam véu, né? É. Que usa o xador e... É. Ou é 880, né? Aliás, como é bom ver ela sem isso, né? Sem essas vestimentas. É um alívio, não é? É um alívio. A França acabou com isso, né? Acabou. Acabou. Que alívio mesmo. Não, quando a noiva está com os parentes dela, as mulheres todas usando véu, dá uma pena, né? Porque ela é tão bonita com o cabelo solto, né? Mas ela faz esse contraste desperta, né? Faz, faz. Faz desperta mesmo. O que eu acho muito interessante é assim, quando a gente pega esses filmes que falam da condição feminina em países de maioria muçulmana, o Líbano hoje em dia provavelmente a maioria é muçulmana, não mais cristã, né? São situações sempre muito pesadas. Filmes maravilhosos até, mas situações pesadíssimas, né? Desde aquele tunisiano tempo de espera em que as mulheres ficam ali como se não tivesse nada acontecendo na vida delas enquanto os homens não voltam da estação do trabalho, né? Até o que eu acho a obra-prima nesse sentido, que é um filme da mostra, inclusive, não é? Que é o Círculo do Jafar Panarret. Nossa, maravilhoso. E é absolutamente maravilhoso, né? Mas isso é pesadíssimo, né? É uma situação de morte em vida, né? A que elas levam. E o que eu acho bacana no Caramelo é que todas essas situações estão lá de alguma maneira, né? Ela tenta alugar um quarto de hotel para se encontrar com a amante. Todos os gerentes são muito educados, mas percebem o que está acontecendo e pedem para ela a prova de que ela é casada, né? E ela não tem prova de que ela é casada e vai acabar num pardieiro, né? Que é o único lugar que aceita. Tem o guarda que vê o... E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não contraste, né? A autoridade suprema que tenta castigar, enfim, humilhar. Pois é, só porque um casal está conversando no carro, né? E o outro que até faz um, né? Faz uma depilação. Ah, o policial da rua. O policial que é apaixonado pela Laiale, né? A personagem da Nadine, é uma graça. Primeiro que ele é tão bonito, eu acho. E ele... Tem uma cena que eu acho linda, que ele está vendo ela pela janela, né? Está linda. Ela está falando no telefone e ele fica imaginando que ele é a outra metade do diálogo, né? E atenção, no Oriente Médio tirar bigode é tirar símbolo de... Sim, de virilidade, de masculinidade, né? Mas eu acho tão bonito. Ele sai tão feliz do salão sem o bigode. E a gente também, né? A gente também. Porque é uma questão que numa sociedade que reprime a mulher, também reprime o homem, né? O homem também tem um papel muito definido ali para cumprir, né? Se ele sai desse papel. Por isso que eu acho bonitinha a cena em que ele se imagina no diálogo, na conversa do telefone. É o personagem frágil, né? Pois é, um homem sonhando com uma mulher, sendo apaixonado por ela. Imagino que não seja muito comum mostrar isso. Você acha que é porque é a direção de uma mulher que mostra esse lado? Eu acho que dificilmente um homem se preocuparia em mostrar... Eu acho que é uma homenagem dela a certos personagens femininos, a certas figuras masculinas, quero dizer, que apesar de todos os clichês do homem que oprime, que é machista, do sexismo e tal, que não existem homens sensíveis e apaixonados e afetuosos também numa sociedade como essa. É preciso encontrá-los, mas eles estão aqui também. Acho uma homenagem bonita dela essa. Não é só vítima, né? Não. Só colocando a mulher em papel de vítima. Legal. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Renata, muito obrigada também. E aproveitem o filme, né? É. Ficamos agora com o Caramelo. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.